Eu sou uma justora hospitalar Coleto os lotares como vou encaixar Cada dia um drama, um caos hospitalar Se é desastre, pera, não posso entrenar Problemas dos processos, procursos A faltar equipe sobrecarregada Sem tempo pra discussão Tento encontrar soluções, mas sinto a frustração A dor de não poder dar a todos atenção Ah, que vida de gestoras, de arte, confusão Problemas que parar, é pura aflição Sinto a dor profunda de não poder cuidar Mas não vou desistir, vou inovar e lutar Ah, que vida de gestoras, sempre a persistir Buscando uma solução Não vou desistir Com grau e esperança, tiro a procurar Uma inovação para a prova público criar Problemas dos processos, recursos a faltar Equipe sobrecarregada, sem tempo pra descansar Tento encontrar soluções, mas sinto a frustração A dor de não poder dar a todos atenção Aqui, que vida de gestoras, cheia de confusão Problemas que parar, é pura aflição Sinto a dor profunda de não poder cuidar Mas não vou desistir, vou inovar e lutar Ah, que vida de gestoras, sempre a persistir Pois quando uma solução, não vou desistir Com grau e esperança, se vou procurar Uma inovação para a prova público criar Oh, que vida de gestoras, sempre a persistir Buscando uma solução, não vou desistir Com grau e esperança, se vou procurar Uma inovação para a prova público criar Oh, que vida de gestoras, sempre a persistir